Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula Gabaritando o Raciocínio Lógico no concurso do NSS 2022 Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse momento você deve estar pensando assim Mas será que isso é possível? Mas isso é possível? Galera, totalmente possível Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP Mas Renato, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método E fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de Raciocínio Lógico Fando pronta ou pronta para gabaritar e passar na prova do NSS E aqui está a tríade do método MPP O que é método MPP? Primeiro, o que é método MPP? É o nosso método de ensino, método matemática para passar MPP E por que tríade? Porque são três técnicas que regem Essas três técnicas fazem você interpretar, saber interpretar, saber resolver E ter muita prática para chegar na hora da prova afiada ou afiado E gabaritar a prova de Raciocínio Lógico no NSS E olha só, isso vai ser um grande diferencial Por quê? Se você reparar, de repente até você mesmo Está na manada A manada está toda vindo para cá Fazendo o quê? Estudando previdenciárias, outras matérias E nisso não está errado, tem que estudar Mas se você quer se destacar no meio da multidão Até porque menos de 1% dos candidatos Que prestam um concurso realmente passam Conseguem garantir a sua vaga Então, você tem que fazer o quê? Focar no RLM também Porque essa galera não vai focar A manada não foca Se você sair da manada, você vai passar à frente Imagina, você gabaritando a prova de RLM do NSS Vai ficar na frente de muita gente Que provavelmente SESP, Banca Sebrástica, SESP Vai deixar em branco Ou seja, você vai ganhar esses pontos, beleza? E olha, como é que funciona a tríade do método MPP? Deixa eu passar aqui Por que eu estou te falando isso? Porque a aula vai ser toda pautada nisso, tá? A primeira técnica é o que nós chamamos de método dos 50 Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas E por que o nome é método dos 50? Cara, uma vez que você interpreta o problema Você já tem no mínimo 50% da questão na sua mão Ah, beleza Renato, aprendi a interpretar E agora, o que eu faço? O próximo passo é resolver Por isso que nós temos a nossa segunda técnica Que é a técnica R E o que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar Aqui você aprende, além de resolver A maneira correta de estudar Não é pegar uma prova Sair resolvendo e ficando desesperado Todo um processo, né? E nós carinhosamente falamos Igual na vida Engrair em A Andar e correr Exatamente assim Ah, beleza Aprendi a interpretar Aprendi a resolver Cara, mas como é que na prova Eu vou identificar ali O que a questão está pedindo? Aí entra a Terceira técnica, né? Porque na prova vem misturada Gente, o seu ensino No nosso método é em blocos Você vai estar estudando negação Por exemplo, vai estudar só negação Na prova vai vir tudo misturado Como é que a gente faz isso? A gente faz a partir da Terceira técnica Que é a técnica 2080 Que é a prática Perdão O que quer dizer técnica 2080? Cara, o nosso método Nós ficamos 20% do tempo Na teoria Dando a teoria necessária pra você E 80% no exercício Porque a teoria Na matemática E no RLM Ela pode ser aprofundada No exercício Daí Você sai da manada Você sai da manada E destrava A sua aprovação Porque com certeza O RLM O raciocínio lógico Tá deixando você de fora Por conta disso, né? E agora Você deve estar pensando Ai meu Deus Mas como é que é isso Na prática? E provavelmente pensando Como interpretar Raciocínio lógico no INSS? Cara, muito simples Basta usar O método de 50 Se você usa o método de 50 Tu interpreta Ah, duvido Vamos lá Olha uma questão aí De 2022 Da Petrobras Pega essa questão A partir de agora Sempre que você for Resolver Você vai usar O método de 50 Por quê? Hoje Como você faz? Você está estudando No método tradicional Que é o jeito errado De ensinar O que você faz? Você vem aqui E lê A cerca de lógica Matemática Judui o terceguia A frase Sai daqui É uma proposição simples Ai meu Deus Eu não sei nem o que É proposição simples Eu lembro que o professor Falou Mas eu não treinei E aí eu não consigo resolver Vou deixar aí branco E aí O aluno do MPP Vai passar a sua vez Nosso aluno do grupo De 5% Vai passar a sua vez Por quê? Ele sabe isso Por quê? Porque ele tem técnica Olha a grande diferença A vida inteira Tu fez desse jeito Vamos passar a mudar isso Sempre que você for começar A resolver uma questão Eita Você vai usar O método dos 50 Tá bom? O método dos 50 O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar Vamos lá? Outro bisu fortíssimo Para SEBRASP Vai direto no item A frase Saia daqui É uma proposição simples Ele tá falando que essa frase É uma proposição simples Opa O problema tá falando de quê? Propo... Eita Caramba O que? O problema tá falando de quê? Tá falando de Proposição simples Acabou O problema tá falando de Proposição simples Acabou Aprendi Interpretei Agora Como faz para resolver Renato? Como resolver Raciocínio lógico no NSS? Basta usar a técnica R Então vamos lá A gente já sublinhou isso aqui A gente já viu o método dos 50 Na prática Método dos 50 A gente já viu Que o problema era de quê? Proposição simples Deixa eu botar aqui de novo O problema era de Proposição simples Beleza? Aí eu sublinhei aqui E é uma proposição simples Cholebola? Foi isso que eu sublinhei Né? É uma proposição simples Agora Técnica R vai me mostrar O que eu devo fazer Para resolver Ai meu Deus Renato O que eu devo fazer Para resolver Renato? Galera Falou de proposições simples Nós usamos a Definição Definição Né? A definição E de cara Sempre que for uma proposição Simples galera Você já procura Aquilo que não é Mas como assim o que não é? A gente sempre ensina isso Não é Proposição Tem algumas coisas que não são proposições Não é Não é proposição Tá? Opa Tá falhando Não é proposição O que que não é proposição? Exclamativa Declaração exclamativa Interrogativa Tá? Isso não é proposição Interrogativa Tá? Vai ter ó Sentenças abertas Primeira coisa que tu vai fazer é isso Sentenças abertas Verbos no imperativo Tá? Frase que tem verbo no imperativo Essas não são E tudo isso não é proposição Então de cara aqui Olha que lindo Ó Aqui tem uma exclamação Se tem uma exclamação É proposição galera? Não Então o item tá errado Acabou Simples assim Resolvi Sem me estressar Viu? Você sempre ataca primeiro O que não é proposição Depois Se não bateu em nada disso Aí você Usa a definição De proposição Que diz que É uma declaração Afirmativa ou negativa De sentido completo Que ou é verdadeira Ou é falsa E é composto por um sujeito E um predicado Acabou Simples assim Matou Viu? Tendo um método Você consegue? Bora lá Fazer mais né? Vamos fazer mais Vamos lá Ah importante Baixe o material da aula Pra você acompanhar Tá bom? E se você Tá curtindo E não tá inscrito ainda No nosso canal Pô não perde tempo Já Clica aqui em inscrever-se E depois no sininho Pra ativar as notificações E sempre que tiver um vídeo Você vai vir aqui nos assistir Beleza? Vai ser um prazer Te ajudar nessa caminhada E fica comigo até o final Que eu tenho um convite Pra te fazer Pra um Eu tenho um convite De um evento Que nós vamos fazer Pro INSS Tá bom? Fica até o final E ficar até o final Eu vou convidar Vamos lá Mais uma Medo e cinquenta O que é o medo e cinquenta? Sublinhar Para interpretar Bora lá Sublinhar Para interpretar O número de linhas Da tabela verdade Associada à proposição P É inferior a dez Ó Ele tá falando que o número de linhas Dessa tabela verdade É inferior a dez Você vai me ver Quem é a proposição P? Vamos lá Proposição P Tá aqui ó Ó Primeira coisa Já sei que o problema Tá falando de Número de linhas Da tabela Ah mas eu nunca vi isso Calma Já interpretei Número de linhas Da tabela Agora a técnica R Família O que que a técnica R Me diz? A técnica R Me diz que Pra achar o número De linhas da tabela Eu devo fazer Dois Elevado a N Onde N É a quantidade De proposições simples São frases diferentes Ou letras diferentes Tá bom? Mas vamos lá Como nossas reservas De matéria-prima Se esgotaram E Não encontramos Um novo nicho de mercado Entramos em falência Galera Tem uma grande situação aqui Existem cinco coletivos Que a gente tem que saber E ou 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 C então Isso aí somente C E tem a negação Que nós chamamos De modificador Tá? O C então Ele sempre O nome dele é condicional Porque ele passa a ideia De condição E às vezes Ele vem escondido Especialmente CESP O coma aqui Ele dá a ideia De condição Então esse é o C Tá? Então essa declaração é Se nossas reservas De matéria-prima Se esgotaram E Não encontramos Um novo nicho de mercado Então Entramos em falência Beleza? Esse é o conectivo Agora eu tenho que vir Pra achar o número de linhas Eu tenho que ver Quantas proposições eu tenho Proposição Aqui eu tenho Nossas reservas De matéria-prima Se esgotaram Uma Vou botar a cara Uma com uma cor Não encontramos Um novo nicho de mercado Duas Então já vou botar Duas E agora Entramos em falência Três Então quantas proposições Eu tenho? Eu tenho três proposições Se eu tenho três proposições Quantas linhas eu vou ter? Dois elevado a três Dois elevado a três Galera É dois Vez dois Vez dois Que dão Oito linhas Tá bom? Oito linhas Tá aí Oito linhas É a minha resposta Qual é o meu gabarito aí? O gabarito Está certo ou está errado? Ele falou que é inferior a dez Sim É inferior Então o item está certo Beleza? Nosso item está certo Show de bola? Zero Traumeta aí família Tudo lindo? Bora lá Seguir Fazendo mais Bora fazer mais Vamos lá Ó Mais uma Usando o Método e cinquenta Sim Bora usar E abusar Desse método maravilhoso Para a gente interpretar Bora lá Ó Suponha que a afirmação Carlos pagará o imposto Ou Ana não comprará a casa Seja falsa Nesse caso é correto concluir que Ana Comprará a casa Ai meu Deus O problema é de que? Galera Ele me deu uma proposição com ou E falou que ela é falsa O problema está usando Tabela verdade Isso é o que o método tradicional te fala Não é a tabela verdade É a tabuada lógica Tá? A tabela verdade É um resultado Que você encontra Através da tabuada lógica Muito Com certeza Tu assistiu uma aula Que o professor falou assim Para você Nem é culpa dele Isso é o método tradicional Ah Você precisa decorar A tabela verdade Não A gente faz Entrar A gente faz Entrar na sua mente A tabuada lógica De tal forma Que tu pode ficar Um bom tempo Sem estudar E consegue Lembrar Por quê? Porque aqui Você tem um método Muita prática Só para você ter ideia Nosso curso de INSS Nosso curso de raciológico Para o INSS completo Nós resolvemos Mais de 300 questões De vídeo Vídeo com vocês Tá? Então assim É muita coisa Tu vai aprender Eu aprender Agora vamos lá Técnica R O que que me diz? Técnica R Pô A técnica R Me diz que eu vou ter que usar A tabuada do OU Tá? Vamos lá Tabuada Do OU Vou ter que usar A tabuada do OU Beleza? E como é a tabuada do OU Galera? Tabuada lógica do OU Cada conectivo Tem uma tabuada lógica Tabuada lógica do OU Diz o que para a gente? Galera Tabuada lógica do OU Tá falhando aqui Tá dando algum erro Mas vamos Vamos que vamos Tabuada lógica do OU Diz o que para a gente? Galera Que tudo F Dá F Ou seja O OU Só é falso Quando tem tudo falso Repete em casa O OU Só é falso Quando tem tudo falso Caso contrário Ele é verdadeiro Então repete em casa O OU Só é falso Quando tem tudo falso Beleza? Então vamos lá Vamos resolver Ele falou que esse OU Ele é falso Cara Para esse OU ser falso O da frente é falso E o de trás é falso Simples assim Só tem um caso para o OU dar falso O da frente sendo falso O de trás sendo falso Beleza? Aí ele fala Nesse caso É correto concluir que a Ana comprará a casa Vamos ver o que a gente concluiu Cara Vamos ver só a Ana Aqui está escrito o que? Ana não comprará a casa Isso é falso Logo Qual é a verdade? Ana Qual é a verdade? Ana Comprará a casa Ana comprará a casa Opa Logo é correto Concluir que a Ana comprará a casa Sim É correto Então o item está o que galera? Certo Show de bola Maravilha E tem um grande bizu Para quem se enrola todo Na hora de ver se está certo ou está errado Que eu vou dar no evento Esse bizu eu vou dar para você No evento que eu já vou falar com você Para o INSS Vamos fazer mais Vamos lá Mais uma Método 250 Você tem medo de SESP? Não precisa ter medo de SESP Inclusive Nós temos um livro O nosso livro É específico de SESP É raciocínio lógico E matemático Para concurso SESP-NB Foi um livro que nós lançamos E inclusive Foi indicado pela revista Exame Como um dos dez livros de raciocínio lógico Que todo concurseiro tem que ler Vamos lá Então confia no pai Ó Método 50 Vamos lá No que ele quer falar A negação Da proposição Q Pode ser corretamente expressa por Não há evidência Mas há crime Então é negação Só que eu tenho que ver Que é a proposição Q Eu já sei que é negação Só que eu preciso saber Negação de quem Negação de quem Então vamos lá Considerando que P e Q Sejam respectivamente as proposições Ausência de evidência de um crime Não é evidência da ausência Esse é P E a Q Opa Aqui que me interessa Se não há evidência Ó Não tem aqui Coloco então Então não há crime Julgue a seguir Então vamos lá Ele quer a negação da proposição Q Ele quer a negação daquilo Então na real É negação de quem Do C então Ele está pedindo na real A negação do C então É isso que ele está pedindo Negação do C então Show Aí A técnica R Me diz o que Para negar o C então Galera A gente usa o que O Mané Mas Renato O que é o mané Vou botar aqui Mané 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 O que é o mané Renato Vamos lá Aqui é Mantém E Nega Mantém E Nega Uma coisa mais importante Quando tu nega o C então Ele vira E Show Beleza Então quando ele diz Se não há evidência Então não há crime Como é que fica a negação disso Primeira coisa Tirar o C então E meter o E aqui Agora usar o mané Mantém E nega Ó Mantém Não há evidência Vai ficar Não há Evidência Não há evidência E Ó Não há crime Tem que negar Vai ficar A crime Beleza Não há evidência Deixa eu apagar isso aqui Que tá uma zona Não há evidência E A crime Essa é a negação Agora vamos ver o que ele escreveu Não há evidência Mas a crime Galera Anota aí SESP adora fazer isso O mais família É o E O mais é o E Então Tá certo Sim Sim Tá certo Tá certo Show Tá certíssimo Maravilha Tá certo É a mesma coisa Só que ele botou o mais E você Não vai errar isso Show de bola Vamos fazer mais Vamos lá Ó Método 250 Tá vendo Como é possível Desde que tenha o método Vamos lá A proposição Se Paulo está mentindo Então Maria Então Maria Não está mentindo É equivalente A proposição Se Maria Está mentindo Então Paulo Não está mentindo Ai meu Deus Como é que eu vou fazer isso Renato Primeira coisa O problema é de Equivalência O problema é de equivalência Primeira coisa O problema é de equivalência Show de bola Segunda coisa Técnica R Que eu tenho que usar O que é a técnica R Galera A técnica R Me diz o que Equivalência Para a CESP São três situações Tá Primeira situação Reescritura de frase O que é a reescritura de frase Ele pegar a frase E escrever ela De uma outra forma Como nós vimos O como Naquela situação Eles fazem isso Segunda Aí entram as duas Aí agora Vêm as duas equivalências Equivalência 1 Negatura inverte A contrapositiva É chamada também Equivalência 2 É o Neymar Como eu vou saber qual usar Eu já sei que é equivalência No CESP Fica mais nítido Porque aqui Centão Centão Opa Equivalência que relaciona O centão É a equivalência 1 Então esse problema É a equivalência 1 O que é a equivalência 1 Nega tudo E inverte Você vai negar tudo E vai inverter Nega tudo e inverte Então vamos ver se ele fez isso Nega tudo e inverte Maria não está mentindo Aqui na frente está Maria está mentindo Certo E aqui atrás Paulo está mentindo Aqui está Paulo não está mentindo Opa Ele negou tudo e inverteu Logo nosso item está o que família? Certo Nosso item está certo Certíssimo nosso item Zero trauma Certíssimo Certíssimo Beleza E se você Quer ter o mesmo resultado Que a Roseli Que é aluna do grupo Dos 5% Ela é aluna do curso 3 De MPP Olha o que aconteceu com ela No dia 1º de maio Passei no concurso Da Prefeitura de Canoas E agradeceram Os melhores professores De raciocínio De 5 acertei 4 E com certeza Passou na frente De milhares de pessoas Roseli Vai vir ao MPPcast Que é o podcast Do Matemática Para passar Contar a sua história A gente vai entrar em contato com você Para ver Que vir aqui Contar a sua história Inspirar mais pessoas Inclusive Eu tenho Chegou a hora do convite Qual é o convite? No dia 27 de setembro De 2022 Vai acontecer A imersão RLM INSS O que é imersão? Cara Vai ser uma aula Ao vivo Sem gravação Onde eu vou te mostrar Técnicas Daqueles assuntos Que mais caem No concurso do INSS E você vai ter Uma oportunidade única Para vir para o grupo Do 5% Só quem estiver lá Vai saber Mas olha só Essa aula Ela é ao vivo E sem gravação Só vai ter acesso Quem tiver cadastrado Quem se inscrever Então o que você vai fazer Para se inscrever? Aqui embaixo Tem o link Clica O Júnior está botando agora No chat Se você está aqui Nessa estreia O Júnior está botando agora No chat Entra no grupo Entra no grupo Do WhatsApp Você vai ver Vai cair em uma página Você deixa seu e-mail Depois você vai ter a opção De entrar no grupo Do WhatsApp Você vai cair em uma página Deixa seu e-mail Cadastrar-se E aí vai cair em uma página Onde você vai poder Entrar no grupo Do WhatsApp Por que entrar no grupo Do WhatsApp? Porque essa imersão Você vai ter um material Em PDF Você vai receber O resumo da aula Com todas as anotações Então Não perca tempo Entra agora Cadastre-se agora E entra no grupo Que nós vamos avisar tudo O grupo é silenciado A gente manda mensagem Para avisar você Já bota no teu Despertador do celular 27 de setembro Às 8 horas ao vivo E ó Já imaginou passar No concurso do INSS Com 80% ou mais De acertos Nas questões de RLM Isso é totalmente possível E você vai ver Dentro da imersão Beleza? Vamos fazer mais de duas horas De aula Conteúdo intenso Para você ver Que é totalmente possível Desde que tem o método Show de bola E no final Nós vamos dar uma condição Imperdível Para quem quiser adquirir Entrar no grupo Por 5% No nosso curso Para o INSS Coisa que a gente Nunca fez E nunca faz Beleza? Então não perde tempo Cadastre-se aí E eu estou te aguardando Pessoal Ó Curtiu essa aula? Se tu curtiu Já deixa o teu like aí Cara Eu vou ficar amarradão De saber Porque você dando o seu like O YouTube vai entender Que esse vídeo foi bom Para você E vai recomendar Para mais pessoas Vamos espalhar o bem Deixa aí nos comentários Se tu viu Se tu evoluiu aí Com o método Bota aí Eu vou ficar amarradão De ler E ó Cadastre-se Na Inscreva-se Na imersão RLMNSS 27 de setembro Às 8 horas Ao vivo Somente online Ao vivo E ela é 100% gratuito E online Para quem tiver ao vivo Tá? Depois não tem como assistir Tamo junto Muito obrigado a todos Foi um prazer Até a imersão Valeu Tchau Tchau